Esse vídeo começa com o It todo empolgado dizendo que tem uma gatinha se aproximando. Ele pede com licença e pergunta como ela vai. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Jordan. Ele pergunta se é Jordan e diz que ele resolveu se aproximar porque ela é muito bonita, mas ela diz que ela tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e fala que ela nem deixou ele terminar o que ele tinha pra dizer, mas ela diz que com certeza o namorado dela não vai gostar de vê-la ali conversando. Ele fala que então nesse caso seria melhor ela dar o número pra ele, mas ela diz que isso seria uma loucura. Ele pergunta se isso é uma loucura e se ele também não vai gostar disso e ela diz que não. Então ele fala que entende e diz pra ela aproveitar o dia. Ele fala que ela tem namorado e diz que tudo bem. Mas quando mesmo fora do carro ele dá a partida no motor, ela olha e pergunta se o carro é dele. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim. E dentro do carro ele fala que é claro que o carro é dele, mas que lá na frente ele vai dizer que não é. Ela fala que ele disse que ele queria o número dela, ele fala que é verdade, mas que ela disse que ela tem um namorado. Ele fala que ele não quer ser um destruidor de lares, mas ela fala que mentiu pra ele. Ele pergunta se ela mentiu e como ela diz que sim, ele pergunta porque ela mentiria sobre isso. Ela fala que pensou que ele fosse estranho e que ele sabe como as pessoas agem estranho a todo momento. Ele pergunta se ele parece estranho e ela fala que não sabe. Ela diz que acha todo mundo estranho e que ela não deveria ter julgado o livro pela capa. Ele diz que ela que age de maneira estranha e diz que ele vai nessa. Ela diz que ainda quer conversar com ele e ele pergunta conversar pra quê e ela diz porque ela quer pegar uma carona com ele. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que ela quer pegar uma carona com ele. Ela diz que ela precisa subir a rua e ele pergunta se ela vai colocar gasolina. E ela pergunta gasolina e ele diz que sim e fala que se ela quiser uma carona ela tem que pagar a gasolina. Ela pergunta se ele é o homem e quer que ela pague a gasolina. Ele fala que é claro e diz que depois de tudo que aconteceu não vai levá-la para passear. Ela diz que ela não quer apenas passear, mas que ela também quer conhecê-lo. Ele fala que se é assim, tudo bem e diz que ela pode entrar. Ele fala que não sabia que se tratava disso e mais uma vez diz que ela pode entrar. Ele fala que disse isso, mas que não vai deixá-la entrar agora. Ele fala que ela pensou mesmo que ele fosse abrir e diz pra ela dar a volta e fala que não está escutando. Ela pergunta se ele vai abrir a porta e ele fala que isso tudo é muito louco e que ela nem sabe o nome dele. Ela diz que gostou do relógio dele e ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele fala que ele também gostou muito e foi exatamente por isso que ele comprou e ela diz que é legal. Ele fala que tudo isso é uma loucura e que ela nem sequer sabe o nome dele. Então ela diz que sente muito e pergunta qual o nome dele. Ele diz que o nome dele é Rich e ela fala que é um prazer conhecê-lo. Ela diz que o nome dele é Jordan e ele pergunta se é Jordan e ela diz que sim. Ele pergunta se é como Mike Jordan e ela diz que sim. Ela pede uma carona e fala que ela precisa subir a rua e diz que ela vai no shopping. Ela fala que ela vai no shopping, que ela precisa pagar algumas coisas e que ele pode ir com ela. Ele pergunta porque ele iria com ela e ela fala porque ela quer conhecê-lo. Ele fala que agora que ele sabe as intenções dela e ele diz que vai sair do carro. E em seguida diz que ele realmente quer falar com ela. Ele fala que esqueceu e diz que ele trancou a porta. Ela fala que ele disse sobre as intenções dela e ele pergunta quais as intenções dela. Ela fala que só o achou interessante, que ela quis ver aonde isso vai dar. Ele pergunta se ela quer ver o que isso vai dar e pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que não sabe e ele pergunta se ela quer ir para o próximo nível. Ele pergunta se ela está procurando algo mais sério ou só diversão e ela fala que depende que eles precisam ver no que vai dar. Ele fala que na verdade ele não está procurando um relacionamento, mas que eles podem se divertir. E como ela fala que pode ser, ele pergunta de que tipo de diversão ela gosta e ela fala que ele vai descobrir. Ele pergunta se então, se ele der uma carona para ela, se ela vai mostrar para ele. Ela fala que eles acabaram de se conhecer e ele fala que é verdade, então ela diz que ela não é fácil. Ele fala que ele não achou isso, mas que ele achou estranho no começo ela ter dito que tem namorado e depois ter voltado e depois de ver o carro dele. Ela diz que ele a abordou de maneira errada, mas que depois que ela viu o carro dele, ela resolveu voltar para falar com ele. Ele pergunta como então ele deveria ter se aproximado e ela diz que não pelas costas repentinamente. Ele diz que ele discorda e fala que essa é uma ótima maneira de abordar uma mulher. Mas ele fala que então ele vai dar uma carona para ela, mas pergunta se ela não vai desperdiçar o tempo dele e ela diz que não. Ele fala porque ele não gosta de perder o tempo dele e diz que ela pode entrar e ela diz que tudo bem. E já dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela, nesse exato momento ele fala que gostaria de levá-la para sair, mas que primeiro ele vai devolver o carro. Ela pergunta o que ele quer dizer com devolver o carro e ele diz que vai ser rápido, que ele vai entregar esse carro e que vai pegar o dele. Ela pergunta se esse carro não é dele e ele diz que na verdade não e pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que ela precisa ir e que as amigas dela estão esperando por ela. Ela pergunta como abre a porta e fala que ela precisa ir, ele pergunta se ela não vai esperar e ela diz que não. Ele fala que eles podem fazer alguma coisa e pergunta para onde ela vai. Ela fala que as amigas dela estão esperando por ela e que ela precisa ir e ele diz que tudo bem. Ele pergunta se isso tem a ver com o carro e ela fala que não sabe. Ele fala que isso é muito doido e que é claro que esse carro é dele. Ela fala que ele disse que esse carro não é dele, mas ele fala que tudo bem, já que assim ela pode ir embora. Ele fala que ele já esperava por isso e fala que ela está desperdiçando o tempo dele e ela fala que ele que está desperdiçando o tempo dela. Ele fala que ele não fez ela perder o tempo dele e que ela que está desperdiçando o tempo dela porque ela disse que tinha um namorado e que depois voltou só porque viu o carro dele. Ela diz que para ela tanto faz e já ele fala para ela aproveitar o dia. Ele diz que eles estão desperdiçando o tempo por conta dela porque no começo ela disse que tinha um namorado e que depois voltou depois de ver o carro dele. O Landon pergunta como ela vai e ela olha para ele, mas não fala nada. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela. Ele fala que ele disse que o nome dele é Landon e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Tachina. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que também é um prazer conhecê-lo e ele fala que ela é muito linda. Ela agradece e ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston, mas ela diz que não. Ele pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há dois anos, mas ele fala que não ouviu, então ela repete novamente. Ele fala que entendeu e diz que é um prazer conhecê-la e ela fala que também é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se ela está aberta em conhecer novas pessoas, mas ela diz que agora não. Ele fala que ele está dizendo isso porque ele acabou de se mudar para ali e que ele está tentando conhecer novas pessoas. Ele fala que talvez eles possam fazer alguma coisa, mas como ela diz que não está interessada, ele fala que está tentando fazer uma nova amizade. Ela diz que não está interessada, então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que agora ela está voltando e fingindo que está falando no telefone e pede para ela falar sério. Ele pergunta por que ela está tentando abrir a porta dele e ela diz oi para ele. Ele pergunta se ela o conhece ou algo do tipo para tentar abrir a porta dele assim. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele fala que não entendeu porque ela está tentando abrir a porta dele. Ele pergunta e aí e ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar para quê. Ela diz para eles conversarem e ele pergunta conversar sobre o quê. Ela diz para eles conversarem e ele pede para ela dar a volta. Ele fala que ele não está sendo rude e que ele só está tratando da mesma maneira que ela o tratou e que ele não gostou da maneira que ela tentou abrir a porta dele. Ela diz que estava tentando entrar no carro dele e ele pergunta por que ela queria entrar no carro e ela diz para falar com ele. Ele fala que pelo que ele entendeu ela não estava interessada e pergunta se não é isso. E pergunta por que ainda assim ela queria falar com ele. Ela fala que ele está sendo muito rude, mas ele fala que não, que só está tentando entender. Ela fala que ficou na dúvida pela forma que ele se aproximou e que ela não sabia que esse carro era dele. Ele fala que ainda assim ela não deveria ter o tratado dessa maneira e ela fala que ela realmente não deveria. Ela fala que ela mudou de ideia e ele pergunta por que ela agiu assim no começo e ela fala por que ela não estava interessada. Ele fala que tudo bem se antes ela não estava interessada, mas pergunta por que agora ela está. Ela diz que ali é Houston, por isso talvez ela não quis falar com ele e pergunta se ele quer passar o número dele para ela. Mas ele fala que não vai dar o número dele e que se ela quiser ela pode dar o número dela para ele. E depois que ela diz que tudo bem, ele fala que quando for conveniente para ele, aí ele liga. Ele pergunta qual o número dela e ela começa a passar ali o número para ele. Ela pergunta se agora ela já pode entrar e ele pergunta por que ela quer entrar. Ela fala que já passou o número para ele e ele pergunta o que isso tem a ver e pergunta por que ela quer entrar. Ela diz que vai pegar uma carona com ele, mas ele fala que ela nem sequer sabe para onde ele vai. E mais uma vez ela pede para entrar e ele pergunta por que ela quer entrar e fala que ele não quer perder o tempo dele. Ele fala que primeiramente ele quer saber se ela sente muito pelo que aconteceu no começo e ela diz que sente muito. Ele fala que isso não é o suficiente e diz que ações valem mais do que palavras. Ela diz que ela realmente sente muito e pergunta se ela pode entrar e ele fala que já que ela realmente se arrependeu, tudo bem. E depois de um tempo ali conversando com ela, nesse momento ele pergunta por que ela não quis falar com ele logo de começo. Ela diz que muitas pessoas se aproximam dela e que ela não fala com todo mundo. Então em seguida ele pergunta já que é assim por que ela voltou. Ela fala que ela viu que ele tem um carro legal e que ela pensou que pudesse pegar uma carona com ele. E fala que se interessou por ele e como ela disse ela não trabalha, que ela não tem filho e que deu para ver que ele vai poder cuidar dela. Ele pergunta o que ela quer dizer com poder cuidar dela. Ela fala que ele tem um carro legal e ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. Ela fala que ele deve ter um bom emprego e pergunta se ele trabalha e ele fala que ele é empreendedor. Mas ele diz que não vai gastar o dinheiro dele com ela, afinal de contas ele mal a conhece. Ela fala que está dizendo isso se eles fossem casados. Ele fala que ela precisa cuidar dela mesma e pergunta se ela acha que isso vai acontecer só porque ela é bonita. Ela fala que ela é bonita e ele fala que ela é bonita, mas que ela precisa se sustentar. Ela fala que ele é falido e ele diz que ela é interesseira. Ela fala que ela é bonita, mas que ela é bonita, mas que ela é bonita. Ela fala que ela é bonita, mas que ela é bonita, mas que ela é bonita. Ela fala que ela é bonita, mas 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 que ela